A comissão em vista, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão vespetiva, a orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta cita, guardada, nesses arquivos. A Ampara, a Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, entregou a premiação dos vencedores do sexto concurso de redação sobre o tema. O evento foi realizado com o apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por meio da Sala da Mulher. O concurso teve a participação de alunos de 25 escolas públicas e particulares de Cuiabá e premiou os melhores textos escritos por estudantes do sexto até o nono ano. Foi escolhida uma redação vencedora para cada ano escolar, sempre com o tema central da adoção. O aluno do Colégio Master Júnior, João Pedro, foi o vencedor do sétimo ano. Autor de um texto fictício e escrito em primeira pessoa para retratar o testemunho de uma criança adotada, João Pedro fala sobre o objetivo de criar o texto para falar sobre adoção. Eu tentei criar uma história verídica mesmo, baseando algumas pesquisas, pesquisei um pouco, busquei na internet histórias, mesmo assim, eu tentei criar uma história que parece verídica mesmo. Organizadores do concurso de redação, educadores e participantes relatam a relevância de tratar do tema nas escolas. Nós tivemos a participação de escolas municipais, escolas estaduais, escolas particulares. E para que serve esse evento? Esse evento é para as próprias crianças e os adolescentes, que serão os nossos governantes daqui a algum tempo. São eles que têm que participar desses eventos, desmistificando esses problemas que têm com a adoção, tirando os preconceitos, eles enquanto crianças que têm o coração puro. A questão da adoção, hoje, infelizmente, ainda existe bastante preconceito. Então, quando a gente trabalha com a criança, a criança é multiplicadora, ela leva para a casa dela, ela leva as sugestões, ela leva todo o conhecimento produzido em sala de aula e isso é muito positivo. O evento, realizado com o apoio da Sala da Mulher da Assembleia Legislativa, marcou a abertura da Semana Estadual de Adoção. Como parte da programação, a Assembleia também realiza audiência pública para debater responsabilidades e desafios na promoção do direito à família. A Sala da Mulher, mais uma vez, em parceria com a Ampara, está aqui dando apoio a esse evento. A Ampara é uma associação que dá apoio à adoção no Estado de Mato Grosso. Uma adoção legal, uma adoção estudada, uma adoção trabalhada, uma adoção que tem um número bem razoavelmente grande de sucesso. Porque a Ampara, ela acompanha essa família desde o começo do processo de adoção. E mesmo após a adoção ser efetivada, ela continua a dar um apoio psicológico, um apoio social a esta família e a esta criança que foi adotada. A comissão em vídeo, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeitiva, a orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta segunda, aguardada, nesses arquivos. A CIDADE NO BRASIL